Me avisa qualquer coisa, tá? Mas é claro que eu aviso. Alô? Oi, tudo bem com você? Mas você é um desgraçado. Você não me deu a documentação completa. Se quiser, vai ter que me dar a mesma grana de novo. Você não vale nada. Eu disse pra você que eu precisava pra ontem. Ué, já sabe. Se decidir, é a mesa. Maldito. O que aconteceu? O que foi? Ainda não é oficial, mas... Um amigo do tribunal me falou. O quê? O que ele falou? Eu perdi o caso dos senhores. Estamos em peligro de perder nosso patrimônio. Você tem certeza, Arthur? Não tem uma possibilidade disso se resolver. Infelizmente, não, Tereira. Eu sinto muito. Você realmente vai perder todo o seu dinheiro? Sim. Teremos que começar a controlar os gastos e a fazer mudanças muito importantes na nossa forma de viver. Mas eu conto com o seu apoio, não é? Tá. Você... Pode contar comigo pra te apoiar no que precisar. É. Eu fico feliz em saber que está comigo, que me ama e que eu conto com todo o seu apoio. Mas eu sei que isso vai ser somente uma fase ruim e que logo nós vamos dar a volta por cima. Deve demorar um pouco. Podem levar alguns anos. Mas eu sei que você confia em mim e isso me dá a força necessária pra poder recomeçar. É. Nós temos que voltar a... começar. Esse caminho que nos espera, nós vamos trilhar juntos e isso vai tornar tudo mais fácil. E você já sabe quanto tem que pagar no total aos credores do Suns? Bom, eu vou tentar negociar com cada um deles. Mas agora mesmo eu vou fazer um cálculo bem detalhado. E você já sabe o que tem que pagar no total aos credores do Suns?